O país tropical, abençoado por Deus, que bonito porrar a cruzada. E reverendo, reverendo, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um fisco de orgão, soplamento de marido, chama da cruzada. Oh, no país tropical, abençoado por Deus, que bonito porrar a cruzada, que beleza. E reverendo, reverendo, tem carnaval, tem carnaval, tem um fisco de orgão, soplamento de marido, chama da cruzada. Oh, no país tropical, abençoado por Deus, que bonito 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 por Deus. E reverendo, reverendo, tem carnaval, tem carnaval, tem um fisco de orgão, soplamento de marido, chama da cruzada. Tonto trata, soplamento de marido, chama da cruzada. Eu saborei em prisão de chocolate, um dia a sc Às vezes se tira prazer ver, se faz clareiro sem Rá, 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 rá Rá, rá, rá Eu também moro no país Com o país, com o país, com o cá Rá, 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 rá E com o rito, com o mar, por ele Mas que beleza Beberê, beberê Em casa, em casa Tu, 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 tu вм meu Não sou para mentir Marcak esta matar Sou para mentir Marcak esta matar Sou para mentir Marcak esta matar Rá, rá Não sou para mentir Marcak esta matar Eu sou para mentir Nónde é, mais significa o que ninguém Eu tenho que fazer Tuogenous o que quiser Mas quando planejar . Amém